Se quer realizar o seu sonho, crescer e encontrar sua diretriz Faça a escolha certa, busque o que te fará feliz Ensino completo e com qualidade, superior público em nova era Sua oportunidade é aqui, estude na FATEC da Quera Ensino completo e com qualidade, superior público em nova era Sua oportunidade é aqui, estude na FATEC da Quera Estude na FATEC da Quera Boa tarde gente, meu nome é Giovana Gostaria de agradecer a todos os representantes da FATEC Por darem essa oportunidade de a gente estar aqui Hoje nós estamos nesse pequeno grupo, porque nós somos uma família maior Com a banda Itecta Quera 2, Itatiu Com o projeto de música, com o professor responsável Jurandir e Carol Coordenadores do projeto Eu, Giovana da Silva, do terceiro BADM E Sara, do terceiro BADM, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje Então gostaria de agradecer a vocês todos por darem essa oportunidade para a gente Nesse primeiro momento nós vamos estar apresentando uma música chamada De Janeiro a Janeiro, de Nando Reis e Roberta Campos Com as vozes de Isa, Fabrício, Marco no teclado, nosso tecladista O Davidson, nosso carinha aqui do violão E a Isabelle Prado, que está tocando o carrão Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as cores Deixo no ar Deixo no ar As várias fases de espações que me levam com o vento O pensamento vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Teus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto com Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijo Estude na fata É que tá que era E a gente não se cansa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto